Muito bem, gente. Antes de começar o episódio, eu tô aqui pra falar uma coisa muito importante pro público super jovem. Lançou o meu novo filme com o Lucas, exatamente. O nome do filme é Hotel Masco 2 e tá bombando, hein? Todo mundo já tá assistindo. Nesse filme, o Lucas virou um rato de verdade e eu precisei encontrar um jeito de salvar o meu irmãozinho. Será que eu vou conseguir, hein? Vocês já podem assistir o filme Hotel Masco 2, hoje pelo NetNow e nas outras plataformas digitais, hein? Beijinhos! Bruce! 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 O que você fez hoje? Eu não fiz nada, Rafael. Oh! Então quem será que vai pra sala da diretora hoje? Atenção, alunos! Tenho uma tarefa muito importante pra vocês. Como todos sabem, hoje é uma data muito importante do ano, certo? Por acaso alguém sabe que dia é hoje? Hoje é o meu aniversário! E já que hoje é o meu aniversário, eu quero que vocês façam uma festa surpresa pra mim. Mas se é surpresa, você não pode saber sobre a festa, né? Festa? Que festa? Ah, o espião tem mais um recadinho pra vocês. A diretora não sabe, mas ela quer três festas de aniversário, certo diretora? Sim, 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 certo, mas eu não sei de nada, porque é festa surpresa. Ei, pessoal, que tal a gente formar duplas e organizar essas festas pra diretora? Bruce, meu chegado! Vamos fazer junto? Fechado! Ei, Gi, você faz comigo? Faço sim! Ah, não! Deixa a Gi fazer comigo! Ah, não! Ei, e eu? Ah, você sempre come todo o bolo da festa, Camila. É verdade. Foi mal, Daniel, mas eu já aceitei fazer com a Ana. Tá, né? Vamos nessa, Camila comilona. Você me chamou de quê? E eu volto aqui! E aí, Gi, a nossa festa tá ficando linda. Eu também tô gostando. Vamos encher só mais dez balões e prontinho. Ah, olha como a festa delas tá fofita. Se elas vão encher dez balões, nós vamos encher fim de... Vamos? Sim. Toma, começa a encher. Sopra, sopra! Vai, vai, vai! Olha lá, Daniel. A festa do Bruce e do Rafael vai ter muito balão. Ah, não. Essa não. A nossa também tem que ter. Vamos encher cinquenta balões. Cinquenta? É claro! Você quer ou não quer fazer a melhor festa de aniversário surpresa pra nossa diretora? Quero, tá bem. Toma, Camila. Vamos encher. Vamos encher. Vamos. 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 E então, espião, está pronto pra minha festa de aniversário surpresa? Espião! Oi, 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 diretora. Oi, 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 oi. Que roupa é essa? Ah, é pra minha festa de aniversário. Surpresa. Gostou? Sim, Maria Valesca. Você tá linda. E por que você não está pronto e arrumado para a minha festa de aniversário surpresa? Ah, mas eu tô pronto sim. Olha, eu coloquei uma roupa novinha. Mas essa é a roupa que você usa sempre aqui na Escola Fantástica. Ah, mas deixa isso pra lá. Vamos pra minha festa de aniversário surpresa. Nós já estamos atrasados. Olha só, Camila. O Bruce e o Rafael estão estragando a festa deles comendo toda a comida. Camila! Que foda, meu. Minha diretora tá demorando muito pra chegar. Eu tô com fome. É por isso que se chamam de Camila Comilona. Eu não sou comilona. Desculpa, eu falei. Não, eu não sou comilona. Parabéns, Ana. Nossa festa surpresa pra diretora ficou muito linda. Mandamos muito bem. Aí, Bruce. Eu tô achando que a diretora vai dar pontos extras pra quem tiver feito a melhor festa surpresa. Sério, eu preciso ganhar esses pontos extras. Eu preciso de 12 pontos pra passar de ano. Mas, Bruce, o boletim só vai até 10 pontos. Por isso mesmo. Eu preciso de dois pontos pra passar. Qual será que vai ser a festa surpresa que ela mais vai gostar, hein? Tem que ser a nossa. Eu preciso desses pontos extras. É, mas se ela gostar mais da festa dos nossos queridos colegas de turma, ela vai dar o ponto pra eles. E aí você vai repetir de ano. Bruce esmaga! Bruce destruir festas! Com licença, amiguinhos. Dandam, você pode segurar pra mim, por favor? É claro, Rafael. Pode deixar, eu seguro. Muito obrigado. De nada. Baluco! 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 Tá maluco, cara! É a nossa festa! Baluco! 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 Bata! Bata! Bataruco! Oh, no! Oh, no! Chaga! O que está acontecendo aqui Nas minhas festas de aniversário Surpresa Marivalência 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 Espiraloso O que está acontecendo aqui Oi professora Hoje é aniversário da diretora Por isso fizemos essa festa Surpresa para ela Aniversário da diretora Mas hoje não é aniversário da diretora Não É que A diretora enganou a gente Só para ganhar uma festa surpresa Eu gastei todo Meu ar Enchendo esses baões Bom, é que É que eu nunca tive Uma festa de aniversário Surpresa Os meus amigos sempre esqueceram Do meu aniversário E hoje é o dia mais feliz Da minha vida toda Coitadinha Do nosso diretora Pessoal Viva Marivalência Viva Marivalência Fica tranquila Diretora A gente vai continuar Curtindo a sua festa De aniversário surpresa Na verdade As festas Você disse que nunca Teve nenhuma festa surpresa Agora você tem Três Olha que legal Muito obrigado Crianças Eu amo vocês Marivalência 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 Mas no seu aniversário Do ano passado Eu lembro Que a gente fez Uma festa surpresa Para você Lá na sua sala Marivalência Professora Será que você pode Ficar de pouquinho Fechada Tá bem Fui A diretora Enganou a gente De novo A gente não vai Cair no seu papinho Triste outra vez Tá Na verdade Eu posso explicar Eu posso explicar É porque A verdade É que a minha Mãe Nunca fez festa Surpresa Para mim Entendeu E eu fico Muito triste Quanto é essa Diretora A gente não vai Cair mais Na sua conversinha Fim de festa Pessoal Deixem pelo menos As minhas Três Fechas Mãozadas Por favor Não está na bola Não Para com isso Rafael Para com isso Rafael Não O bolo Não O bolo Não Espião Faz alguma coisa Espião Você assistiu Lucas Tum Agora se inscreve No canal Lucas Tum E mostra Lucas Tum Para os seus Amigos e amigas Aqui Você pode Viver O seu sonho Tum 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 Tchau, tchau.